A harmonização facial é uma arte, né? E eu me vejo atuando, ajudando as pessoas a se sentirem melhor. Porque a estética, ela é uma parte da vida da gente que faz bem, né? O meu nome é Jaqueline, Jaqueline Rosa. Eu sou de Primavera do Leste, no Mato Grosso, próximo de Cuiabá. E eu sou biomédica, já tem mais de 26 anos. Hoje, eu senti uma necessidade de ter algo novo na minha profissão. Alguma coisa que me desse um ânimo, né? Um norte. Então, já no final da pós, eu me matriculei no curso de harmonização facial básica e avançada do Nepulga. O Pulga Code. Eu vou poder fazer algo diferente, que vai me trazer uma satisfação pessoal. E eu acho que eu me encontrei na parte de harmonização facial. A primeira parte do curso, que é toxina botulínica, ele é auto-explicativo. A gente já tinha confiança pra realizar a aplicação de toxina botulínica básica e avançada. Tanto que nós chegamos aqui no curso pra fazer a prática e nós não encontramos dificuldade nenhuma. Ter aula com a doutora Ana foi algo maravilhoso. Porque eu encontrei com ela, assim que nós terminamos a faculdade, fui trabalhar no banco de sangue. E depois de alguns meses, aparece lá a Carol. E eu teria que ensinar algumas coisas de banco de sangue pra ela. E quando eu estava procurando um curso pra fazer a pós-graduação, eu encontrei Nepulga. E fui assistir um vídeo e ela falando, 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 gente, conheço essa voz, esse olhar. E falei, não, não acredito que é a Carol. E era a doutora Ana Carolina Pulga. Era, então, a minha amiga lá de 26 anos, que eu não me encontrava. Então, quando eu cheguei aqui no Pulga Code, eu pude matar a saudade dela, né? E aprender com ela. Agora foi a minha vez de aprender com ela. E ela é uma pessoa maravilhosa, que sabe muito. E, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa muito simples, muito calma, que pega na sua mão pra ensinar você a realizar o procedimento. Ela é uma pessoa que continua sendo muito meiga, muito carinhosa, muito querida. Mas ela não é a mesma Carol. Ela é uma profissional muito, muito, muito competente. E a gente vê isso nos cursos, né? No material da pós, no material do Pulga Code, que é um material muito bom. Então, ela realmente é capacitada para ser a mãe da Biomedicina Estética.